Olá minha gente, tudo bem? Estamos aí para mais este vídeo de análise aqui no iPhone 13 Pro Max, iOS 16.1 Beta 4 Vamos falar a respeito de bateria, desempenho, algumas coisas polêmicas aí também que eu preciso esclarecer para vocês Enfim, tem muita coisa bacana nesse vídeo, então desde já eu conto com o seu like Então está aqui a numeração 20B5064C Edson Oficial, quando? Nós vamos falar sobre isso neste vídeo também Quando, acho eu, que vai chegar a versão oficial Não se esqueça de inscrever no canal se você não é inscrito, tá? Não perder nenhuma novidade referente ao iOS, dicas, dentre tantas outras coisas Vamos começar a falar a respeito de notificações Nesta última versão agora, melhorou e muito a questão das notificações Até o Instagram, tá? Começou a notificar aí, ó, missionária Ana Souto Sempre tem mensagem, palavra de Deus aí pra nós Então segue ela lá também Enfim, gente, as notificações melhoraram e muito, muito mesmo Ainda o direct, algumas coisas, ele não notifica, mas assim, no geral, deu uma melhorada bastante O messenger do Facebook, inclusive, chegou uma mensagem aqui agora Quando a pessoa envia a primeira mensagem, porque eu uso muito o marketplace pra vendas Só aparece o número 1, não chega a mensagem Depois que eu começo um diálogo ali com a pessoa, se eu sair do messenger As próximas mensagens da pessoa começam a chegar todas Twitter também, notificando bem O Facebook também, só aparece assim, ó A notificação, assim, se alguém comenta uma publicação minha lá Eu não sou notificado Só aparece assim, ó, o número 2 Mesma questão do messenger Aí se eu entro lá e respondo o comentário da pessoa na minha publicação Aí os próximos comentários dela aparecem Penso eu que tinha que ser desde o primeiro comentário que a pessoa deixa, né? Não era só aparecer que tem uma ou, no caso, duas notificações Como nós estamos vendo aqui O e-mail, todas as notificações chegando padrão O LX, a vida toda foi problema, né? Notificação do LX não é de hoje É um aplicativo muito mal otimizado Você vê que é coisa do LX É um trem muito mal otimizado O YouTube, por incrível que pareça, está notificando muito melhor Porque um dos grandes problemas Acho que eu falar isso aqui, vou até levar um pouquinho de boicote Mas um dos grandes problemas sempre foi também notificações Aplicativos de banco Esses que eu tenho aqui, ó Todos funcionam bem O Bradesco, que ele sempre foi meio ruimzinho É um pouco meio lento Tem hora que demora muito para abrir Dá algumas coisinhas assim Mas a vida toda ele é assim Se comparar com os outros, como o Banco Inter Tudo, assim, eles abrem muito rápido E eles funcionam muito bem E você vê que não é nem questão do iOS Nessa questão do Bradesco É o aplicativo que precisa de uma otimização melhor Conexões, olha Zero Deixa eu tentar focar melhor aqui, ó Zero problemas com conexões, olha aí Zero, zero O sinal de operadora sempre fica oscilando Quem acompanha o canal sabe Eu sempre comento isso Que aqui é onde eu moro O sinal de operadora é ruim Por causa que é um lugar mais baixo É uma baixada Uma baixada, como o pessoal diz aqui Aí o sinal de operadora Ele acaba sendo um pouco mais fraco Aí isso chega a um risco Dois Então eu acabo medindo muito Por questão das conexões No multimídia Que eu uso praticamente todos os dias O multimídia Também uma caixinha de som Que eu tenho aqui Apple Watch Às vezes estou usando Mi Band Conexão com Wi-Fi Está tudo ok O último update do modem Melhorou 100% as conexões Eu espero que a Apple não mande mais nenhum update de modem Por um bom tempo Update de modem é esse aqui Para quem não sabe, né Nós temos aqui a numeração do modem, tá E assim Dado o momento A Apple Em algumas atualizações Não são em todas Eles mandam o update Para melhorar as conexões Então este update Fez um trabalho fantástico Superaquecimento Ih gente, ó Há muito tempo Que eu não sei o que é superaquecimento Lá naqueles 16.0 beta Lá eu tive problemas com superaquecimento Mas Esse 16.1 Desde o beta 1 Zero problemas com superaquecimento Zero mesmo Eu tenho que assim Executar tarefas Muito pesada Para ele superaquecer Muito mesmo Também testei no iPhone XR Trabalha frio, né Pode-se dizer assim Uma boa parte do tempo Porque você sabe que O aparelho superaquecendo Ele vai afetar diretamente A bateria Mas aqui Graças a Deus Tudo tranquilo Falar em bateria Vamos Eu tenho um assunto polêmico Relacionado a bateria Às vezes eu sou muito direto Para falar as coisas As pessoas pensam que eu estou ofendendo Não é Porque é o meu jeito Não é Não é ofendendo mesmo Deus sabe Então, olha aí Nesta versão agora Eu perdi Caiu, né Caiu A bateria perdeu 1% Da saúde Então vamos lá Nós temos 94% Da saúde da bateria Aqui, ó Aí nós vamos aqui Geral E sobre Então dia 21 do 12 Ele vai completar Um ano Então pode dizer assim Vamos arredondar tudo Nós estamos em outubro Outubro, novembro, dezembro Vamos esquecer esses diazinhas Vamos jogar assim Meio por cima Três meses Para vencer a garantia Então ele está Com 94% Da saúde Gente, isso aqui É extremamente normal Eu até me afastei Um pouco do grupo Do Telegram Lá Eu fico acompanhando É assim Porque é meio chato Gente As pessoas Reclamam muito Por causa da Saúde da bateria E 99% Das reclamações São inconsistentes Porque a pessoa Fala assim Ah, meu iPhone Estava com 100% Da saúde da bateria Agora caiu Para 96 É um absurdo Quanto tempo De uso Tem o seu iPhone Dez meses Normal 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 100% Normal Isso aqui É como eu falei Eu sou meio direto Parece que eu estou Querendo ser estúpido Mas não é Gente Gente, isto aqui Não é para ficar 100% A vida toda É impossível É impossível Entendeu O que vai ser A normal Eu quero explicar Três coisas Três coisas Para vocês Um, dois, três Eu quero explicar Três coisas A respeito De saúde Da bateria De iPhone Três Três coisas Que você Precisa entender Sobre saúde Da bateria Vamos lá Para o primeiro Ela vai cair E é o seguinte Ela vai baixar Não tem para onde Ir E acontece duas formas Duas formas De ela De ela cair É Primeiro Pode ser igual Está acontecendo comigo Tá No passar do tempo Né Conforme as atualizações Ela vai baixando devagar Como está acontecendo aqui Que é 100% normal É Ou Ela pode permanecer Em 100% Por muito tempo Muito tempo mesmo E de repente Ela pode Cair Pode ter Uma queda Significativa Do nada Aí você Explica Por que Qual é Este fenômeno Por que acontece Aí eu vou para Segunda Segunda coisa Que você precisa saber Respeitar a saúde Da bateria É que Tem atualizações Das três Né Nós vamos para a segunda É que muitas pessoas Não sabem É que Não são em todas Atualizações Mas em algumas Atualizações A Apple Manda É Assim Ela Ela inclui Ali Nos internos Nas correções Eternas Internas Eternas Nas correções Internas É Correções Da saúde Da bateria Assim A atualização Vem também Para calibrar A saúde Da bateria Do seu iPhone Então Ele vai dar Aquela Calibrada E a saúde Da bateria Do seu iPhone Vai voltar Para a realidade Por isso Que daí Está lá Às vezes Beirando um ano Com 100% De repente 96% De repente Vai para 93% De repente 92% Isso acontece Às vezes Em uma semana Em duas semanas Mas É que está sendo A atualização Veio para calibrar Para colocar As coisas No lugar Então assim Aí que começa Muita Reclamação Eu vou embora Da Apple Isso Aquilo Mas gente É normal Agora Se você Está com o aparelho Há dois Três meses E a saúde Da bateria Do seu iPhone Do seu iPhone Está em 89 Com três Mês de uso 85% Aí você pode Correr Para a Apple Porque Aí não Não vai De jeito Não tem Para onde Fugir Tá bom E aí Eu quero Falar para vocês A terceira coisa Também Como eu disse Que eu quero Explicar para vocês A respeito De saúde Da bateria Do iPhone Edson Quando tenho Que trocar Aqui é uma Das grandes Perguntas Quando eu Devo trocar A Apple A Apple Recomenda Que quando Chegar 80% Ali Você já É necessário Trocar Segundo A Apple Mas eu Conheço Pessoas Que usam Em 75% A saúde Da bateria Até 70% Isso estraga O iPhone Não vai estragar O seu aparelho Tá Não estraga A terceira dica Não estraga O iPhone E você pode Usar sim Abaixa Os 80% Só que você Não vai ter A mesma Durabilidade A bateria Do seu iPhone Então gente Relaxa Tem que cuidar Tem Pagamos caro Tudo mais Assim Tudo que é O extremo Sabe Não é bom Então Cuida com esse negócio Aí tá Eu tô aqui Feliz da vida 94% Quando chegar Um ano Gente Se é pessoas Que usa bastante Bastante Que nem eu Um ano Se tiver 90% 89% 91% Super normal Super normal Agora Um ano Tiver em 80% Com um ano Já fechado Aí é preocupante Mais do mais Gente Usa seu aparelho E seja feliz Espero que todos Tenham entendido Tá bom Como eu disse Eu conto com o like De vocês Aguarde Tem muitos Vídeos De dicas Novidades E tantas outras Coisas Relacionado Ao iOS Vamos chegar No final De mais Este vídeo Eu conto Com o seu like Se inscreve No canal Se não é inscrito Nos segue Nas redes sociais E nunca se esqueça Que se hoje Não foi bom Amanhã vai ser Muito melhor Deus abençoe A todos Peraí 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 Vamos falar Sobre o tempo De bateria Gente Tá O tempo De bateria Ele permanece Nos 10 horas Nas 10 horas De tela É o que eu tenho Feito Eu fiz Coloquei para carregar Novamente Sempre coloco Antes da meia noite E depois Termino Tiro Da tomada Depois da meia noite Que eu faço A contagem Do dia Então a média Continua entre 10 horas O que eu acho Ótimo No geral Eu tenho gostado Muito dessa versão Do iOS Fiquem Com Deus É o que eu acho Vou deixar O que eu acho É o que eu acho É o que eu acho